A mulher que eu amo Tem a pele morena É bonita, é pequena E me ama também A mulher que eu amo Tem tudo o que eu quero E até mais do que espero Encontrar em alguém A mulher que eu amo Tem um lindo sorriso É tudo o que eu preciso Pra minha alegria A mulher que eu amo Tem nos olhos a calma Ilumina a minha alma É o sol do meu dia Tem a luz das estrelas E a beleza da flor Ela é minha vida Ela é o meu amor Ainda que eu amo A mulher que eu amo A mulher que eu amo ¶¶ A mulher que eu amo É o meu amor A mulher que eu amo É o ar que eu respiro E nela eu me inspiro Pra falar de amor Quando vem pra mim É suave como a brisa E o chão que ela pisa Se enche de flor A mulher que eu amo Enfeita a minha vida Meus sonhos realiza Me faz tanto bem Seu amor é pra mim O que há de mais lindo Se ela está sorrindo Eu sorrio também Tudo nela é bonito Tudo nela é verdade E com ela eu acredito Na felicidade Tudo nela é bonito Tudo nela é verdade E com ela eu acredito Na felicidade Tudo nela é verdade Se a gente não sabe se ama Se a gente não sabe se quer Não vai saciar essa chama Se não decifrar o que é Se algo entre nós se insinua E doce tontura nos traz O que delicia a tortura E não dá descanso nem paz É que o amor Não se dissolve assim Se a gente não sabe se ama Sem dor se não for até o fim Se a gente não sabe se ama Se a gente não sabe se ama Se a gente não sabe se ama E não se decide que quer A dúvida não desinflama Enquanto a gente não se der Se algo entre nós se insinua E não se disfarça sequer Não dá pra deixar pra deixar pra outro dia De outra semana qualquer É que o amor Não se dissolve assim Sem dor se não for até o fim Se a gente 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 não for até o fim Um sol, eu sou Para o seu mar, ó meu amor Você, o mar, é Para o meu sol, para eu me pôr Me pôr em você Me espelhar, me espalhar Meu sol de arrebol Deitar no leito de seu mar E entrar em você Em você queimar, arder Em você tremer, em você Em você morrer, morrer Um sol, um nó De fogo e água, terra e céu A sóis, somos nós De corpo e alma, você e eu E eu A descer, a desnascer, desvanecer A ser em você Um sol, um sol a se dissolver Um sol a se dissolver Ao entrar em você Em você queimar, arder Em você tremer, em você Em você morrer, morrer Depois, nós dois Em você morrer, em você Olhos nos olhos Vis-à-vis Nos seus Olhos meus Me vejo no que vejo ali Ali, ali Eu, você Olho no olho a se espelhar Amor, sem temor Olho que eu olho, me olhar Olhar, olhar Olhar Ao entrar em você Em você queimar, arder Em você tremer, em você Com você morrer, morrer Paixão de fogo, de paixão De fogo, de paixão De fogo, de paixão Em que me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Paixão de fogo, de paixão De fogo, de paixão De fogo, de paixão Ei, que me afogo de paixão Me afogo de paixão Um sol, um nó Me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Um sol Assume Um sol Tem dias que eu fico pensando na vida E sinceramente não vejo saída Como é por exemplo que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá, eu só sei que ela está com a razão Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão Ninguém nunca sabe que male se apronta Fazendo de conta, fingindo esquecer Que nada renasce antes que se acabe E o sol que desponta tem que anoitecer De nada adianta ficar-se de fora A hora do sim é um descuido do não Sei lá, sei lá, eu só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Ser capitã desse mundo Poder todas em fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteira Me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar Chimbalaê, quando beijo eu sou beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar 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 Pra contar nos dedos Beijo, pra ficar aqui Teto, para desabar Você, para construir Música Procuro a solidão Como o ar, procuro o chão Como a chuva só desmancha Pensamentos sem razão Procuro esconderijo Encontro um novo abrigo Com a arte do seu jeito E tudo faz sentido Calma pra contar nos dedos Meio pra ficar aqui Teto para desobar Você Para construir Onde? 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 Amém, amém, amém. 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 Sinto muito, mas não vou medir palavras. Sinto muito. Amém. Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava, gostava tanto de você Gostava, gostava tanto de você Eu gostava, gostava tanto de você Vou morrer de saudade Não, não vai embora Vou morrer de saudade Não, não vai embora Eu vou morrer de saudade Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Eu gostava Eu gostava Vou morrer de saudade Deve ser Uma ilha descoberta em mim Um sinal de que seria assim Começar gostar de ti Deve ser Deve ser Um princípio de fascinação O poder de uma revolução Ser tocado por você Porque foi assim Como a primavera Pra quem dorme do seu lado Porque foi pra mim Toda fantasia Faz espelho nos seus lábios Deve ser Deve ser Como de repente O céu se abrir Como ver o que eu não percebi Começar Gostar de ti Deve ser Ser agraciado Ser agraciado E não saber Nem imaginava merecer Ser amado por você Porque foi assim Como a primavera Espera Pra quem dorme do seu lado Porque foi pra mim Toda fantasia Faz espelho nos seus lábios Porque foi pra mim Como a primavera Pra quem dorme do seu lado Toda fantasia Faz espelho nos seus lábios Oh, no, no Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode, de repente, chegar Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém E esse outro alguém não entender Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tolo fui eu quem vão Tentei raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar A saudade apagar Semem quanto seu fianco A saudade apagar Ou seja Vamos lá Fazendo mais Se inscreva no canal Que tolo fui eu que em vão Tentei raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem, nós dois, vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Assim Começou assim Uma coisa sem graça Coisa boba que passa Que ninguém percebeu, não Assim Depois ficou assim Quis fazer um carinho Receber um carinho E você percebeu Fez-se uma pausa no tempo Cessou todo o meu pensamento E como acontece uma flor Também Acontece o amor Assim Sucedeu assim E foi tão de repente Que a cabeça da gente Vira só coração Não poderia supor Que o amor Nos pudesse prender Abriu-se em meu peito A canção E a paixão Por você Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar com a solidão O medo de amar, estranho vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Não vê você Não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar com a solidão O medo de amar, estranho vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar Eu tento achar em algum lugar Vem pra cá 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 Deus é um cara gozador, adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro Na barriga da miséria, nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga, um dia ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre titica Vou correr o mundo afora, dá uma canjica Que é pra ver se alguém se embala ou com uma cuica Aquele abraço pra quem fica, meu irmão Deu? Dá Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Como é que vai ficar, ó nega A Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mãos de viludo pra fazer carícia Deus me deu muitas saudades e muita preguiça Deus me deu pernas cumpridas e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda eu sou notícia Se liga aí Dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega A Deus dará, Deus dará Diz que deu, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus negar Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu dou porrada três por quatro e nem me despendeio Porque eu já tô de saco cheio Pra ser amor Tinha que ser mais forte do que nós Ser companhia quando estamos sós Ser invisível e abraçador Pra ser amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que ser maior do que a razão Ser imbatível como um vencedor Se fosse amor Todo o universo ia conspirar Dando remédio pra aliviar a dor Pra ser amor Tinha que ser nós dois Tinha que ser mais Tinha que ser mais Tinha que ser mais forte do que nós Ser companhia quando estamos sós Ser companhia quando estamos sós Ser companhia quando estamos sós Ser invisível e abraçador Pra ser amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que ser maior do que a razão Tinha que ser maior do que a razão Ser imbatível como um vencedor Se fosse amor Todo o universo ia conspirar Todo o universo ia conspirar Dando remédio pra aliviar a dor Pra ser amor Tinha que ser Nós dois Pra ser amor Tinha que ser Nós dois Pra ser amor Faça um pedido Jogue a moeda na fonte comigo Quem sabe o amor dirá que sim Que sempre Esperava por nós Ali Basta um desejo Basta um beijo Sem nenhum motivo É só acreditar No amor Pra sempre Que o céu saberá Te ouvir Noites de ilusão Dias de ter medo Já tem demais Por aí Noites de verão Dias sem segredos Não tem de inventar Outro amor Sem mim Cruze os dedos Feche os olhos E venha comigo Quem sabe o amor Dirá que sim Que sempre Esperava por nós Aqui Noites de ilusão Noites de ilusão Dias de ter medo Já tem demais Por aí Noites de verão Dias sem segredos Não tente inventar Não tente inventar Outro amor Esperava por nós Esperava por nós Esperava por nós Esperava por nós Noites de verão Noites de verão Meu coração faz tica-tica-bunte Uma canção tica-tica-tica-bunte Meu canção faz tica-tica-tica-bunte Uma canção Tica-tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com um pandeiro fazendo tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde a gente tem canjele também Numa batucata It don't make sense that tica-tica-bunte But he meant tica-tica-tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com um pandeiro fazendo tica-tica-bunte Meu coração faz tica-tica-bunte Com emoção faz tica-tica-bunte E vem a saudade da Bahia Onde a gente tem canjele também Numa batucata É brasileiro tica-tica-tica-bunte É brasileiro tica-tica-bunte Com um pandeiro fazendo tica-tica-bunte E o meu cansa faz tica-tica-tica-bunte E o meu cansa faz tica-tica-bunte Pra eu cantar o tica-tica-bunte Com a canção do tica-tica-bunte Tica-tica-tica-tica-bunte Todo povo tem Sua versão do paraíso Eu tenho também Só que lá se chega vivo Sem precisar senha Sem ter que entrar na fila É só se concentrar e pegar a liberação Todo mundo quer Um sorriso, um abrigo Homem e mulher Um abraço feito amigo Sem precisar senha Sem ter que entrar na fila É só se concentrar e pegar a liberação Fecha os olhos e nos vejo Iluminados de mim Sobre o céu alaranjado Jornacai na Babilô Todo povo tem Todo povo tem Sua versão do paraíso Eu tenho também Se concentrar e pegar a liberação Fecha os olhos e nos vejo Iluminados de mim Sobre o céu alaranjado Sobre o céu alaranjado Baby de Babilô Baby de Babilô Baby de Babilô Babilão